Ae, segunda-feira, brota que brota, medleyzão, eu me sigo na voz, ó Humildade é fato, nós investe na agência A música traz money e money é a consciência Chama os barça da hora e as gata pra tirar o vazio Pega e brinda as tazis, quer esconder, já cansou sofrer Dizem que a gata tá na bala e elas querem se envolver Os moleque é chave, picadilha, la coxa, la gostei Tamo de BMW em CWB, a noite na quebrada tudo pode acontecer Nós tamo de BMW em CWB, a noite na quebrada tudo pode acontecer Vem juntão, quem sabe cantar essa? É assim, ó Eu tô de caneta e papel na mão, já começo a escrever as letradas Só pra animar geral nos baile também Todas quebrada que eu quero ver geral nos baile Embrasado de copão, meus irmão com os placos Isso pra mim tá bom Partiu ilha ou praia, tudo faz festa geral Que elas vem jogando e eu já vou sarrando pau Então caiu no canto, falei nosso santo Já levei pro canto que aqui nós é malandro Que nós é malandro Que aqui nós é malandro Que nós é malandro Que aqui nós é malandro Ó, essa é nova família, se Deus abençoar nós vai estourar Pega o que pega É só vem com o drope Tomando música Maluqueiro hoje sem limite Vou pegar o meu sorte kit Abandonar a minha suíte Porque hoje tem festa no iate E eu sei que vai até tarde Porque mais gata goza da vontade Hoje é sexta-feira Então é dia de maldade Bota na bronte que relaxa Bota na bronte que faz fumaça Bota na bronte que relaxa Vou te abandonar e fumar com os parça Então bota na bronte Então bota na bronte E se tu gostou Deixa o like aí Bota na bronte Bota na bronte E se tu gostou Então compartilha aí